Bom dia a todos, eu me chamo Marciane e vou trazer o trabalho que tem como título A Percepção dos Integrantes do PED Saúde e Implantação da Sala de Situação. No caso, o trabalho é 81. Esse trabalho foi feito em parceria com a Flávia Carolini, Slime Silva, Júlia Santiago, Andréa de Oliveira e Brenda da Silveira, todas vinculadas à Universidade Federal de Ceará. Vou trazer uma breve introdução sobre o que seria uma sala de situação de acordo com o Ministério da Saúde. É um ambiente local e virtual de acesso e análise da informação em saúde através de uma equipe técnica que busca identificar a situação de saúde de uma população, sendo um ambiente imprecedível para os processos de gestão estratégica nos dispositivos de saúde. Ou seja, ele é um ambiente virtual, capta informações e coleta, e auxilia nos processos de trabalho a nível local. Objetivo, compreender a importância do processo de capacitação para a implantação das salas de situação em uma unidade de atenção primária à saúde. É um estudo descritivo, tipo relato de experiência dos integrantes do PET Saúde, envolvidos com a implantação da sala de situação em uma unidade básica de saúde do município de Fortaleza. Foram realizadas visitas à unidade modelo, que já tem a prática da utilização da sala de situação no seu dia a dia, e elaborado um questionário virtual com cinco perguntas objetivas e aplicadas aos participantes da implantação. O que a gente identificou? As questões objetivas foram enviadas aos 16 gestores envolvidos no projeto. Quatro não responderam, ou seja, essa análise é composta por 12 respostas. Dentre elas, a maioria se declarou estudante de ensino superior 58,3%, seguido por profissionais de saúde 41,7%. Antes do PET Saúde, apenas 50% haviam ouvido falar dessa lei de situação. Todos concordam que ela é importante em unidade de atenção primária à saúde e que é necessário conhecer previamente todas as etapas de funcionamento da mesma e outras UAPs para auxiliar no processo de implantação. Ou seja, conhecer modelos existentes para auxiliar em novos modelos que surgirão. Conclusão. Percebe-se que a construção da sala de situação permite que os participantes envolvidos reflitam e questionem sobre a importância do conhecimento das necessidades de saúde dos usuários para direcionar as práticas de saúde para a comunidade. Essas foram as referências. A equipe que participou da implantação da sala de situação vinculada ao PET Saúde, aqui a gente tem todos os integrantes, em um dos encontros que a gente realizou de capacitação. E aí eu agradeço, finalizando com a frase de Misa da Silveira, que ela disse que é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Obrigado. 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 Obrigado.